A Dilma acaba de rejeitar a congação do embaixador Israel no Brasil. E eu quero dizer para a Dilma, assim como tu rejeitou o embaixador de Israel, o Senhor está te rejeitando agora e já se quer o teu nome. Chegamos de você o que é o meu amigo. Muito bendito aqueles que abençoaram Israel. E maldito aqueles que abençoaram Israel. No Brasil chega de invadentes que desprezam os homens de Deus e desprezem Israel. Ninguém despreze Israel em nossa terra. O Brasil levou em suas mãos e protesto agora. E diga nós que nos queremos. Como a chamou de Israel. Aqui no Brasil vamos fazer esse ato profético. A bandeira de Israel vai circular por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Vamos tentar. Esse é o que se fala. Se fala. O que é o que é Israel? O que é Israel? Israel! 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 Pastores igreja brasileira. Ate quando nós vamos aceitar isso em nossa nação? O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil e o Senhor Jesus Está na hora da igreja brasileira Levantar a bandeira e chegar lá fora E protestar Contra esse governo corrupto Que desfaz as coisas sagradas Do nosso país Eu quero levantar a igreja brasileira Para ir contra esse Decreto Para ir contra essa atitude Malíquia de um governo corrupto Que desrespeita As brasileiras Haverá um povo do Brasil que vai dizer Assim diz o Senhor E nós falamos Assim diz o Senhor Israel é bem vivo no Brasil Israel é bem vivo no Brasil E o Senhor vai levantar o governo Do Brasil E vai abençoar as coisas de Deus Vai abençoar o povo de Deus Nós decretamos agora O povo de Jesus E até os outros 3 E o decreto Do ano judeu Deus vai ser opенных Essa Daqueles que se levantam Quanto ao homem de Deus E quanto ao povo de Deus Isso é o que acontece Mas que isso seja Que isso seja Mas repugnamos as atitudes Do poder que o universo Em nome de Jesus E aí